Ó querido que parou, a glória dos oprimidos, em sua casa, Senhor, é seu abrigo, só ele se faz temer. Pois é seu povo, dá força e poder, e dá vitória ao rei, é do pé muito saudável, o valente não se liga, com sua força, seus filhos, quem confia nos campais, vai ao fim se derrubar. Ó querido que parou, a glória dos oprimidos, em sua casa, Senhor, é seu abrigo, só ele se faz temer, pois é seu povo, dá força e poder. Amém. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-acolhidos na casa de Deus, vamos todos nos acolher com uma salva de palmas, todas as famílias. É o dia do Senhor, o dia da alegria. O dia da ressurreição, o dia dos cristãos em torno do altar, celebra a Eucaristia. É o nosso grande dia, o dia consagrado a Deus, o dia das famílias e reunir para o soldado de Rogério, repartir o tom consagrado. Sejam bem-vindos todos, e vamos com este grande dia, dia do Senhor, dia domingo, dia domínio, dia do Senhor. Vamos elevar a Deus as nossas preces, os nossos rolos, e vamos iniciar a Santa Missa com grande alegria, cantando e envoltando a Santa Missa Matrindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em santo a Santa Missa, em nome do Filho, Em nome do Filho Em nome do Filho Santo Em nome do Filho Santo Estamos aqui A louvar e agradecer juntos A louvar e agradecer A louvar e agradecer A louvar e agradecer A minha voz Estamos aqui Estamos aqui, Senhor A louvar e agradecer E adorar A louvar e agradecer A louvar e agradecer Vai colocando diante de Deus Esse domingo que o Senhor Diz para nós Coloque diante dele a sua intenção Fechando os seus olhos Vai dizendo Senhor, ajude essa Santa Missa Para rezar por essa causa Por essa intenção Colocando diante deste altar Essas pessoas Colocando diante de Deus as minhas dificuldades As minhas limitações Ajuda-me Senhor como Maria A acolher para melhorar a Palavra Essa não me disserá que nada É a minha Palavra Vai apresentando diante de Deus Cada intenção para o bebido E para esta Santa Missa E a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Verbo eterno e divino de Deus Pai Que é rico em misericórdia E comunica na sua riqueza E amor com o Filho A força e a refusão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Vamos nos encontrar com a misericórdia de Deus Coloque a mão no seu coração Claro que inclinando nossa cabeça Nós queremos dizer ao Senhor Que reconhecemos ser fracos Limitados Tendo misericórdia Senhor Da nossa limitação Tendo misericórdia Senhor E entendendo que a Santa Missa É uma riqueza de bênçãos e graças Que se recebe Nós iniciamos justamente a Santa Missa Nos pedindo perdão E o nosso pedido de perdão É o nosso profundo desejo De nos despojarmos Do velho homem Da velha mulher E nos refletirmos portanto Do novo homem Da nova mulher em Jesus Para confessar a Deus os seus pecados Os nossos maus pensamentos As impurezas do nosso pensamento Pessoas que não conseguem Controlar os seus pensamentos Pensam sempre mal Jogando sempre Pensamentos impuros Perdão, perdão Senhor Pelos meus olhos Porque não me contive Senhor Em olhar coisas Que me trouxeram pecado Perdão Senhor Pelas vezes que eu escutei E não escutei a Tua palavra Escutei palavras outras Que só me trouxem Perturbações e inquietações Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Dos desejos do meu coração Desejos de vingança Desejos de morte Desejos portanto Da maldade Desejos portanto Impuros Jesus, tenha de misericórdia Que ele misericórdia Que ultimamente As nossas atitudes Não estarem por corresponder A palavra de Deus Não estarem por corresponder Aquilo que Deus pede de nós Tenha de misericórdia Jesus Coloque a mão no seu coração E vá conversando agora Vá dizendo a Jesus Senhor eu reconheço Que eu fui fraco Eu caí Senhor Eu me autorizei ao pecado Mas eu estou aqui Senhor Na Tua casa Para vos pedir misericórdia Eu estou na Tua casa Senhor E na Tua casa eu estou Para vos pedir perdão Porque falhei Ajudai-nos Senhor Não só que nos perdoamos Por aquilo que fizemos E que agora nós estamos arrependidos Mas dai-nos o Teu Espírito Santo Para que não caiamos mais Para que sejamos mais fortes Para que sejamos mais convidados Na palavra de Deus Na nossa vida Misericórdia Senhor Nós clamamos Suplicando a Deus O Seu perdão cantando Misericórdia Senhor 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 Pela Vossa vontade Misericórdia Senhor O Seu perdão cantando Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Senhor, piedade, piedade de nós, Cristo, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade de nós, que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É domingo o dia do Senhor, dia de alegria, reconciliados e perdoados pelo Senhor que age em nossa vida com profundidade de amor e misericórdia. Vamos alevar, grande entusiasmo e alegria, nosso sonho de louvor e glória. Eu canto glória, eu canto glória, Deus, por seu início amor. Eu canto glória, eu canto glória, eu canto glória, eu canto glória, por seu início amor. Ao Pai do Céu, ao Pai do Céu, eu mando glória, pelo Seu amor e amor. Eu canto glória a Deus, eu canto glória, eu canto glória a Deus, o Senhor e o Senhor, eu canto glória a Deus, eu canto glória, eu canto glória, pelo Seu Deus, o Senhor e o Senhor, eu canto glória, pelo Seu Deus, o Senhor, eu canto glória a Deus, eu canto glória, pelo Seu Deus, o Senhor, 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 eu canto glória, pelo Seu Deus, o Senhor E ao Espírito Eu canto glória a Deus Eu canto glória a Deus Eu canto glória a Deus Você me salvou Eu canto glória a Deus Eu canto glória a Deus Eu canto glória a Deus Você me salvou Oremos Ó Deus, os sois amados Que em vós esperam E sem vosso auxílio Ninguém é forte E ninguém é santo Redobrai de amor Para conosco Para que conduzimos por vós Nós conduzimos de tal modo Os bens que passam Que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém É Deus É o próprio Deus que se dirige a nós Ao escutarmos a palavra proclamada Vamos nos sentar E vamos acolher com grande alegria A palavra que nos será a vida Leitura do livro dos Gênesis Naqueles dias Naqueles dias O Senhor disse a Abraão O clamor contra Sodoma E o morro agresceu E acabou-se muito o seu pecado Vou descer Para verificar se as suas obras Correspondem ou não Ao clamor que chegou até mim Partindo dali Os homens dirigiram-se a Sodoma Enquanto Abraão Ficou na presença do Senhor Então Aproximando-se Disse Abraão Vais realmente exterminar o justo com o límpio? Se houvesse cinquenta justos na cidade Acaso irias exterminá-los? Não culparias o lugar por causa dos cinquenta justos que ali vivem? Longe de ti agir assim Fazendo morrer o justo com o límpio Como se o justo fosse igual ao límpio Longe de ti O justo de toda a terra não farei a justiça? O Senhor respondeu Se eu encontrasse em Sodoma cinquenta justos Pouparia por causa deles a cidade inteira Abraão Procediu dizendo Estou sendo atrevido em falar a meu Senhor Eu que sou pó e cinza Se dos cinquenta justos faltassem cinco Destruirias por causa dos cinco a cidade inteira O Senhor respondeu Não destruiria se achasse ali quarenta e cinco justos Insistiu ainda Abraão e disse E se houvesse quarenta? Ele respondeu Por causa dos quarenta não o faria Abraão tornou a insistir Não se rie de meu Senhor se ainda fales E se houvesse apenas trinta justos? Ele respondeu Também não o faria se encontrasse trinta Tornou Abraão a insistir Já que me atrevia falar a meu Senhor E se houvesse vinte justos? Ele respondeu Não a iria destruir por causa dos vintos Abraão disse Que o meu Senhor não se rie de se eu falar só mais uma vez E se houvesse apenas dez? Ele respondeu Por causa dos dez não a destruiria Palavra do Senhor Graças a Deus Aquele dia em que critei Nós me escutasteis ao Senhor O Senhor Uns heróis Não se rie de stinks Os me escutasteis ao Senhor Eu não me escutasteiu o Senhor O Senhor É O Senhor Que a vivência A ter Verão тот É Amém. 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 Vem, 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 vós escutaste ao Senhor. Leitura da Carta de São Paulo às Colossenses. Irmãos, como Cristo foste executado no batismo, como Ele também foste ressuscitar, por meio da fé do poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nos perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, que a Ele tornou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Aleluia, 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 Glória a Deus 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 Glória a Deus